Música Sonhei que eu tinha morrido Não lembro direito do que Me vi frente a um alto e belo portão Com a placa escrito Céu Parti com um certo receio Um anjo saiu pra atender Me disse, pois não, eu falei, quero entrar Pois aí é o meu lugar Um anjo me disse, curioso, eu não acho seu nome Em nossos registros Eu disse, procure no livro antigo Escrito antes que houvesse mundo E ali achará com a letra do rei Meu nome em tinta vermelha Alguém entregou para o anjo Registros que eu reconheci Compendio de todas as leis que eu quebrei E os pecados que cometi O anjo olhava os registros Visivelmente assustado E me perguntou, foi assim que viveu? Eu então respondi que sim Então como é que você tem coragem de vir Nessa porta bater? Eu disse, olhe bem no final dessa lista Você reconhece esta letra E o anjo sorrindo me disse É verdade, o rei escreveu perdoado E ao som dessa bela palavra Aquele portão se abriu Então eu entrava cantando um hino Que pena que o sonho acabou Ficaram comigo aquelas palavras Primeiro eu quero ver o meu Salvador Amém